Atenção galera, está precisando de áudio, vídeo, design, venha para o estúdio DJ Taylon. Temos os melhores locutores e os melhores produtores do Pará. Além disso, comprando acima de cinquenta reais, você concorrerá a uma super música com o cantor que é sucesso. Então, não perca e venha já gravar ou produzir seu trabalho aqui no estúdio DJ Taylon. Produções em áudio e vídeo.